Dell G15 i5 GTX 1650 Conheça o novo notebook da Dell Com o processador i5 de décima geração E placa de vídeo GTX 1650 Eu mostrei em vídeos anteriores Mostrei a versão i7 de 11 de décima primeira geração E também falei isso pro Ryzen Mas eu não tinha falado sobre o i5 de décima geração Eles colocaram esse processador Pra tirar um pouco o custo também Aproveitar provavelmente o estoque Que eles tinham lá de processadores E é um processador bem interessante Só falando um pouquinho desse processador Ele é bem rápido, bem rápido mesmo Não é o pessoal pensar Ai i5 vai ser mais lento Não, não é assim Só que antes de começar o vídeo Peço que você se inscreva no canal Pra receber mais vídeos como esse Eu sei que vocês adoram vídeos sobre um notebook Eu quero estudar mais sobre isso Quero aprender mais sobre isso E trazer mais conteúdo pra vocês Então é muito importante que você se inscreva Pra receber mais conteúdos E também quando você deixa seu like Você dá uma força muito grande pro canal Porque o YouTube vê que o pessoal tá gostando E manda esse vídeo pra outras pessoas Então se você puder dar esse like de confiança E se puder me dar uma força E dar o like no vídeo Você me ajuda muito É muito importante o like pra canal pequeno Tá bom? Então bora lá pro vídeo, pessoal Aqui tem o notebook, né? O da Dell Só que antes de começar o vídeo Eu quero mostrar pra vocês Sobre o processador, né? Sobre o processador i5 De décima geração Aqui eu tenho um comparativo Com relação ao Core i7 De nona geração, né? O 9750H Versus o 10500H Que é o processador desse novo Dell Você pode ver que o Dell aqui, ó Nas pesquisas, aqui nas estatísticas Ele leva uma vantagem de 9% Em relação a esse processador anterior Do i7 Então é interessante Nessa parte aqui, né? Ele leva uma pequena vantagem É pouca diferença, mas leva uma pequena vantagem O i5 levou um pouco mais de vantagem aqui Em alguns aspectos, tá? Por exemplo, aqui em game O i5 levou uma vantagem Pra trabalho ele levou uma vantagem também 75% Então ele tem uma vantagem Sobre esse processador antigo, tá? Com relação a velocidade, tá vendo? Aqui É uma vantagem de 9% aqui Então vale bem a pena, sabe? Você investir nesse processador Se você quer economizar uma grana Não fica com medo, não Porque o i5 Esse i5 Ele tá batendo a versão anterior Do i7 O meu processador Que eu uso aqui na minha máquina Eu uso pra trabalhar E essa versão que ele roda emulador Roda vários jogos Bem tranquilo, assim Claro que eu não vou conseguir jogar Esses jogos mais top, top Assim no talo, né? Não vai rodar mais Essa versão funciona muito bem E o meu é um 8750H Então é mais lento Do que esse outro aqui, ó Deixa eu colocar aqui O 8750H Pra vocês verem aqui Olha só Ele tem um ganho de 13% Em cima do meu processador E esse processador Aqui esquenta mais Do que esse aqui Então esse aqui vai ser bem mais gelado Bem mais gelado mesmo E vai ter um ganho Muito maior de performance Aqui, ó Em trabalho Ele ganha 13% Aqui em performance E em outras questões aqui Ele ganha até 16% Outras coisas Outros dados Eu vou deixar esse link Pra vocês Aqui na descrição Pra vocês poderem ver Com mais calma Aqui todos os dados As especificações Então você pode ver Que esse processador É muito bom Muito bom mesmo Então muita gente acha Ah, i5 Não, i5 é paia Vou pegar um i7 Que é mais top Não, se você quer economizar Se você tá com a grana curta E precisa fazer uma economia Vale muito a pena E vai rodar Photoshop Vai rodar os programas Que você precisa Você talvez não consiga Usar algum programa Que precise muito de processador Talvez você perca um pouco Mas não é tanto assim não É pouca diferença, tá? É pouca diferença Cara, se você for comparar ele aqui Com o novo i7 Aí a gente vai ter um ganho Um ganho diferente, né? Deixa eu colocar aqui o i7 aqui O novo i7 aqui Pra gente só dar uma comparação aqui Ele tem um ganho de 5% aqui Em relação ao i5 Em alguns aspectos, né? Em outros aspectos Ele vai ter um ganho de 23% Então tem vários dados aqui Em outros aspectos Ele ganha muito mais Então tem vários aspectos Mas não é um ganho absurdo aqui Em relação a game Ou trabalho Ou tá mesmo Ou é workstation aqui, né? Então ele tem algumas especificações aqui Em single core E outras coisas aqui Mas no grosso assim Ele não é tão diferente Em relação ao i5, tá? Então fica mais tranquilo Só pra você ficar mais tranquilo Assim, você não achar que Você tá pegando um i5 Tá muito pra trás Ou se você quer comprar um i5 Pro teu filho E vai achar que ele vai sair perdendo muito Assim, vai ficar chateado Não Fica tranquilo Você não vai ter uma perda tão grande, não Se você quer ver um pouco mais Dos outros notebooks, né? Com o i7 O Wizen Tem aqui no vídeo, né? Que eu explicando um pouco mais Estou falando sobre aquecimento também Vou deixar o card pra você ver Uma coisa que é legal Dessa versão i5 Que ele vai esquentar menos Então se você tem alguma preocupação Com relação a calor, né? Temperatura Você fica mais tranquilo Porque a i5 vai esquentar bem menos Do que a i7 Tá? Então é uma vantagem, né? Como o clock do i5 é menor Ele vai ter essa vantagem Na questão de aquecimento, tá? E pra jogos Você não vai ter uma perda tão grande, não Esse i5 Ele tem Ele é décima geração, né? Ele tem 12 MB de cache Ele vai até 4.5 E tem 6 cores, né? 6 cores físicos, tá? Eu tô aqui no site da Intel, né? Pra mostrar um pouquinho pra vocês Aqui sobre esse processador, né? Ele tem 6 núcleos físicos E tem 12 threads O base O clock base dele é 2.5 E vai até 4.5 Então ele tem um turbo boost Bem interessante O TDP dele é de 45 watts, né? E ele também é configurável Aqui, você consegue configurar Pra 35 watts, tá? E o máximo de memória Que ele aguenta, né? É 128 GB, né? Mas aí tem que ver certinho Algumas especificações Lá da sua placa-mãe também Aqui o tipo de memória Ele pega DDR4, né? Até 2.933 E aqui tem O máximo que ele aguenta É o wall channel, né? E aqui a largura máxima De banda é 45 GB Então ela já É uma plaquinha de vídeo Bem legalzinha Pra você rodar aí O Photoshop E coisas básicas, né? Mas se você for jogar Algum game Ele vai ter a GTX 1650, tá? Então ela vai até aqui A 4K Olha, eu rodo a 4K aqui A 30 MHz E também a 60 MHz Aqui ele tá falando O suporte é DirectX 12 OpenGL 4.5 Então é um processador Muito bom, cara Esse processador aqui, tá? Ele tem esse vídeo integrado É bem interessante Você não vai ser perdendo muito, não Vem com a plaquinha aqui Com a GTX 1650 Que é uma plaquinha Bem legal também Ela roda bem, bem boa Assim, ó É uma placa que vai rodar Vários jogos, tá? Eu vou colocar Um comparativo Pra vocês verem aqui Eu vou deixar esse site Pra vocês aqui Pra vocês terem uma ideia De velocidade e tal E especificações, tá? Aqui tem bastante dados Técnicos, né? Então nem todo mundo Se interessa por isso aqui Eu vou deixar aqui Nas especificações Você pode comparar também Outras placas aqui, tá? Você pode colocar as placas aqui E sair comparando Mas a 1650 Não é uma placa ruim, não Eu uso aqui na minha máquina Eu uso uma GTX 1050 Ti É a mais antiga, tá? E eu rodo bastante jogos Assim, eu nunca tive Uma necessidade Assim, nunca senti Uma falta, assim De potência dela, tá? Roda bastante jogos Assim, vários jogos Bem legais Claro, não tem o RTX, né? Não vai ter o Ray Tracing Mas, pra questão De custo-benefício Esse valor aqui 5.850 Você consegue até Um desconto aqui Eles tem um cupom Aqui, tá falando Que tem um cupom aqui De 200 pila aqui, ó Então tem um cupomzinho Ainda se você quiser Comprar em outras lojas Você vai conseguir Por um preço Às vezes até menor Tem a Black Friday também Então, fica de olho Que você consegue pegar Um preço bem menor, né? Essa máquina também Vem com 256 GB de SSD, tá? A tela dele É uma tela Full HD De 120 Hz E 250 nits Ele vem com uma placa Wireless, né? Essa placa de rede Killer Wireless AX1650 É uma placa de rede Da Intel, tá? É uma placa de rede Muito top Ela é própria Pra quem vai jogar Então ela tem Várias especificações Eu falo nos vídeos Anteriores ali Sobre ela É bem legal Essa placa aqui Então ela ajuda A diminuir a latência Tem várias coisas ali Pra privilegiar A sua jogatina, tá? O teclado Ele vem com Ele tem o teclado numérico E também tem aquela Tecla GK, né? O GK Que é uma tecla Dedicada pra você Rodar o software Da Alienware ali Que tem algumas especificações, tá? O teclado é Retro iluminado Na cor laranja, tá? Ele é em inglês O teclado não é em português Não é BNT2 É em inglês Mas você se acostuma Rápido com isso, tá? Não é uma coisa que Se você tiver um pouquinho Assim de vontade Se você realmente quiser essa máquina Você se acostuma, tá? O teclado é de menos E se você for jogar Jogar mesmo no computador Se você tiver na tua casa Eu aconselho a você Usar uma base refrigerada Pra você não esquentar muito A máquina, tá? Porque quando você joga Por muitas horas Você vai diminuir um pouco A vida do computador, né? Então é legal você usar Uma base térmica Uma base refrigerada Que é baratinho E se você comparar Com 5 mil reais Aqui é um valor Bem interessante Eu vou deixar aqui No link Algumas dicas pra vocês De base refrigerada Caso vocês queiram Eu uso uma da Cooler Master Que é bem boa Aqui Ela tem um switch De USB Então é bem bacana Ó, esse valor aqui Que vem com o Linux Se você colocar o Windows Ele vai subir um pouquinho Sobe um bocadinho ali Mas Tem sites que vendem A licença do Windows Não é pirata Não é nada pirata Você consegue comprar Essa licença aí Por 60 reais 80 reais Depois se alguém tiver Alguma dúvida Me manda aí Um comentário Que eu te indico O site, tá? Você consegue comprar Uma licença do Windows Original Sem ser pirata Sem ser gambiarra Ou nada Bem baratinho, tá? Então você pode pegar ela aqui Você pede com o Windows, né? Ou você pede com o Linux Aqui e você coloca o... Na verdade aqui Eles não te dão a opção De vir com o Windows Sem o Windows, né? Só com o Linux Então você vai ter que colocar Pegar o Windows E vai ter que colocar O Windows aí Tem que saber um pouquinho Pra fazer esse processo, né? Tem que ter um pouquinho De conhecimento aqui Ou você já pega aqui O Windows aqui Pronto E não se incomoda Mas se eu pegaria com o Linux A Avel Ela tem a opção De você comprar Sem o Windows, tá? Sem o Windows E o que acontece? Quando você compra Sem o Windows Eles te mandam O Windows desativado Sem estar com a Key ativada A Avel podia fazer bem isso, né? Podia ter que a opção Sem o Windows E vir com o Windows desativado Então você não precisaria pagar Você poderia usar o Windows lá Sem estar ativado Comprar a licença Depois por fora É bem mais fácil Do que assim Desse jeito, né? Porque quem vem com o Linux E não tem conhecimento Não vai Vai ter uma dificuldade, né? Não que não vai Mas vai ter uma dificuldade Pra colocar o Windows Mas não é nada absurdo também Aqui tem assistência técnica Você pode querer aumentar Aqui e tal Assistência técnica Deixa eu ver se ele te dá aqui Ah, o pacote Office Não tem pacote Office Tem o antivírus Dá pra tirar esse antivírus aqui Mas não muda nada Tem mais aqui Uns acessórios Aqui ele não te dá a opção De você colocar mais Por exemplo Mais memória e tal Podia ter aqui Uma opção De você colocar um HD Um outro HD Ele não dá a opção aqui De aumentar Esse HD Nem nada Mas acho que Se você falando Com assistência técnica Ali com o chat Aqui você consegue Acredito que Você consiga alterar Essas configurações Aqui pelo menos O SSD Porque 256 É pouco É pouco Podia ter pelo menos Uns 512 ali Mas você pode colocar Ele tem espaço Pra mais um SSD Então você pode colocar Também comprar um SSD E você colocar você mesmo Aqui a memória Vem com um pente De 8 GB E ela vai até 2933 Que é o que está lá No site da Intel mesmo Exponsível até 32 GB Vem com 2 slots Então você pode vir Com esse 8 slots Aqui Esse 8 GB E você compra mais um pente De memória E coloca nele Com a 16 O ideal é 16 Pro Windows Rodar bem suave O ideal é 16 Aqui a bateria De 3 células E 56 Wh É uma bateria Bem ok O ideal seria Se ele fosse 86 horas Que daria Ter uma boa duração É uma máquina Custo-benefício Se você pegar Um desconto bom E conseguir Por um preço bem legal Na Black Friday Eu recomendo Você vai Com uma máquina Bem legal Mas tem que ver o preço Se você consegue Um desconto bom Vale a pena Então era Esse notebook Que eu queria mostrar Pra vocês Vou falar um pouquinho Sobre ele Mostrar que é uma máquina Que é custo-benefício É uma máquina Bem interessante Bem interessante mesmo Eu achei bem legal Ela é uma máquina Bem bacana Aqui nas especificações Ele fala Uma porta USB 2.0 Mais uma porta Super veloz Com carregamento Uma porta 3.2 Primeira geração E uma porta HDMI Então é provável Que não venha A USB-C Nessa versão 1650 Só nas outras Configurações É uma máquina Bem legal Vale super a pena Se você pegar Pelo preço certo Qualquer dúvida Que você tenha Relacionada a essa máquina Eu já fiz vários vídeos Sobre ela Você pode deixar Nos comentários Se eu não responder Tenho certeza Que alguém aqui Nos comentários Vai ter a resposta Eu posso procurar Pra vocês também Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau